Primeiramente, fora Temer. Tem dias que valem por anos, pois a próxima sexta-feira, dia 10, vai valer por muitos anos. É dia de ocupar as ruas para defender a democracia e repudiar o golpe. Chame sua família, convide os amigos e as amigas, faça seu cartaz, traga sua bandeira e muita emoção, venha de vermelho, verde, amarelo, venha com todas as cores, mas venha, a democracia precisa de você.